Atenção para esse camarada, camisa 7, marca, marca, ó, de novo, de novo, de novo, de novo, esse bem aqui ó, esse aqui ó, aqui ó, marca a bola, marca, ó, tu é doido, entrega mais nojeto, tetra rebaixado de merda, vai tomar no teu cu rapaz, tua dignidade tá no lixo rapaz, tu entrega porque tu quer, escroto.